A polícia militar de Rolim de Moura prendeu dois suspeitos identificados como Hudson e Frank e recuperou uma motocicleta que havia sido furtada. Uma denúncia à polícia informou que os suspeitos haviam furtado a motocicleta. A Petran, patrulha de trânsito, fazia ronda pelo bairro e ao passar aqui nas proximidades, avistou um velho conhecido no meio policial saindo de uma residência em um carro. Foi quando aconteceu a abordagem. A guarnição, ao questionar os suspeitos sobre o furto da motocicleta, disseram que o veículo estava na casa da sogra de Hudson. A motocicleta foi apreendida e os dois conduzidos ao NISP.